Quero ouvir todo mundo assim ó, energia lá em cima Pareço, se não for pensar, deixo de ser, preciso de ser, não quero te amar Me comprometer, Deus mora a vontade E eu quero te ver, pra me enganar, eu quero te ver, pra me enganar E eu quero te ver, pra me enganar, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver E eu quero te ver, pra me enganar, eu quero te ver, eu quero te ver E eu quero te ver, pra me enganar, eu quero te ver Eu sou seu dano, amor estágio, como a gente quer dizer, não quero te amar Me ilude, eu morro a vontade E eu quero te ver, pra me enganar, eu quero te ver, 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 eu E desculpa que o corpo me fez demais Agora não vou nem saber Se ao menos posso te querer Te perdoe pra nem contar E desculpa que o corpo me fez demais Eu vou nem saber Já dá pra não Eu quero te pegar Viva, viva, viva Viva, viva, viva